Copa do Brasil para o jogão aqui em Fortaleza Vem aí Fortaleza e Vasco, festa linda, a torcida chegando, uma torcida empolgada Momento no gramado, você ligado na Arena Castelão, você ligado em todas as emoções da Copa do Brasil Estamos na terceira fase, uma hora de aquecimento para você Raíza, Sofia no gramado, Eric e Roger comigo E a promessa de um grande jogo é um duelo de times da Série A do Campeonato Brasileiro Apito o árbitro e começam as emoções do primeiro tempo com a saída do Vasco São os primeiros movimentos, esse é Léo Machuca perto do luteiro e abre o Pochettino aqui para fazer a marcação em cima do Paulo Vitor E lá vem o Vasco com o pitão pela esquerda, o cruzamento na segunda trave para o Verrete Felipe Jonathan, jogador do Santos, Machuca Passa no primeiro momento, usa o corpo, protege bem Machuca, faz o toque Zé Welleson, driblou, não finalizou, clareia, ainda Zé Welleson trazendo a marcação do Hugo Moura Bola tirada pelo Rojas Cima da marcação do Tinga Zé Welleson faz uma dobra de marcação, David dá uma pedalada Trabalha a jogada no meio com Matheus Carvalho, ex-jogador do Náutico Tirada de jogo mal feita e bem mal feita aqui na direita Com o Vaes da torcida do Força David Chamando mais uma vez Lucas Piton É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta Mas a marcação é pesada em cima dele, David Rosseto tirando Tentando pelo meio Rosseto De novo Machuca com muita movimentação Felipe Jonathan Machuca Aperto na esquerda Chega a marcação, ele consegue um cruzamento Esse é Iago Pikachu Tinga Time do Vasco ecoado Tinga, o cruzamento pra área O toque de cabeça E a bola acaba passando por todo mundo Fica aqui com o Paulo Henrique Em outras oportunidades ainda com o Ramon Dias Quando o Vasco utilizou o esquema Machuca Pochettino Tem o Tinga Tem o Zé Welleson Pisa na bola Busca uma opção Abre os braços Pochettino Acreditou de fora Pressão do Fortaleza Pochettino Soltou Léo Pegou de prima Pochettino Defesa de Léo Do Rosseto, hein Bola pra ele de novo Pochettino Tinga se apresenta livre na direita Lá vem Fortaleza O cruzamento na segunda trave Corte do Paulo Henrique Temos agora 15 no primeiro tempo aqui em Fortaleza Matheus por baixo Categoria David bateu pro gol Deve desvio Que jogadaça do David Na categoria escanteio pro Vasco Machuca Rosseto trabalhando com o Tinga Pikachu pede Lucero também Tentativa era pro Machuca na entrada da grande área Tem contratado especialmente argentinos Que tão jogando muita bola Rayan O garoto tem talento Piton Com a marcação do Pikachu Tá no mano a mano Piton Puxa pro meio Cruzamento Verrete não chegou na bola Bola volta aqui atrás no Tinga Lançamento pro Lucero Consegue dominar De costas Lucero E bateu pro gol Bateu fraco Bola tranquila pra João Lucero Maicon Não era pro Eric Tá bom Eric Faria Hugo Moro Vamos ver primeiro Lá vem Vasco Paulo Henrique pisou na grande área É escanteio pro Vasco Matheus Um tremendo pé de ganha David aí Jogador do Fortaleza De três dedos Pra Berrete Bridges Rayan No peito Bateu pro gol E é tiro de meta Pra João Ricardo Finalização do Rayan Do Pochettino Felipe no cruzamento Tentativa do Lucero Matou no peito Sobrou na frente dele Dividiu Leo tira Lucero perde um toque de mão Pochettino Pra fora Chegou chutando Pochettino Bola pra fora o cara De três assistências Contra o Boca Na direita Pikachu Zé Wellison Tinga Cruzamento Por baixo Passou na pequena área Que susto pro torcedor Vascaíno A mesma coisa que aconteceu Com o Lucero agora Só que com o Leo Jardim Não tá Facilidade Machuca de novo Trinta e sete Tá querendo o jogo Tá no gás o Machuca Beleza de bola O toque pra baixo Faz boa virada de jogo Pro Machuca Tá no mano a mano Entrou na grande área Machuca Faz o toque no meio Lucero Na rede Pelo lado de fora Deu aquela triscadinha Na rede Saiu Informação de 25 jogos No ano a gente tem 121 dias no ano Então dá um jogo A cada cinco dias Tinga Chamando o talento De Iago Pikachu Cruzamento Tentava Lucero A categoria do Matheus Paulo Henrique na frente O ataque do Vasco É perigoso Rayan Lá vem o menino Ferreti faz a movimentação Rayan Cortou pro meio Vem o Rayan Cruzamento pra Berreti Brintis pra trás Machuca Tenta passar no meio De vários Grande toque Pikachu Mateu Pikachu Dois chances Em seguidas Lá vem o Fortaleza Léo Na pequena área Do goleiro Léo Jardim Pede um grande Mão De área Olha onde tá o Tite Com espaço Cruzamento na segunda Trava e passa Por todo mundo Estamos trazendo no fim do primeiro tempo David David Galdames Boa bola Lá vem Vasco Galdames Bateu pro gol A bola Kika Protegeu bem ali O João Ricardo E é tiro de meta Pro Fortaleza Mas foi um suspiro Semana passada Pochettino capricha no cruzamento Tinga Pra fora Já havia impedimento Lance perigosíssimo Tinga finalizando a direita Do gol do Léo Jardim Zé Welleson Ajeitou Bateu de muito Longe Defendeu Léo Jardim Machuca no cruzamento Já cortou ali o esforço No lance Lucero Céu da grande área A bola não tá chegando muito nele Lá vem Lucero Na entrada da grande área Ajeitou Bateu por baixo Tiro de meta Pra Léo Já encerrado Moisés É do jeito que ele sabe É do jeito que ele gosta Lucero Ajeitou o copo Bateu pro gol Léo Léo travou Lucero na sequência Alguma coisa nesses jogos Em casa também Um cruzamento Pra Kervin Defendeu Léo Soltou a bomba O Kervin Marinho na sequência Aqui com Rossi Verrete Pede um cruzamento Cruzamento Adson Consegue o domínio Bate pro gol Bate cruzado E a bola vem pra fora Esse é Bruno Pacheco Beleza de bola Por baixo Kervin na linha de fundo Se atrapalhou Ele pensou antes Esse é Hércules O cruzamento Na segunda trave Tentativa no jogo aéreo Lucero Pra fora Pegou no alto De primeira Lucero Bola fora Tentativa no jogo aéreo